Olha ali, olha ali, olha ali, é ele, é ele, é o putão, é o Denis Acerola, ali nobinha, se assanha não, hein, se assanha não que hoje ele tá safadinho Deixa, deixa A menina tá dançando e não para de rebolar Deixa, deixa Levanta o tamborzão e deixa os amigos dançar Deixa, deixa Vim até já lhe ar Levanta o tamborzão e deixa os amigos dançar Levanta o tamborzão e deixa o pacadão rolar Elvanta o tamborzão, levando o tamborzão Levando o seu homem, levando o tamborzão Eu vou no seu atalho Vai se liga aí seu bagulho Vai se liga aí seu bagulho Bota e camisa na boca Bota e camisa na boca Bota e camisa na boca Abra o passagem Bota e camisa na boca Abra o passagem Bota e camisa na boca Caralho não tem calor Vem a serola do Youtube Tá cheio de seguidor Parece fotinha Parece coisa de artista Esse é o T6 Atenora Gente do dia da nossa menina Bota o tamborzão e deixa o pacatão rolar Deixa Deixa A menina tá dançada e não para de rebolar Deixa Deixa Bota o tamborzão e deixa os amigos dançar Deixa Deixa A menina perde a linha quando nós pode acabar Deixa Deixa Bota o tamborzão e deixa os amigos dançar Deixa Bota o tamborzão e deixa o pacatão rolar Deixa Bota o tamborzão e deixa os amigos dançar Bota o tamborzão e deixa os amigos dançar Bota e camisa na boca Bota e camisa na boca Bota e camisa na boca Abra o tamborzão e 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 A CIDADE NO BRASIL